A Assembleia Legislativa prestou uma homenagem ao juiz titular da segunda vara da fazenda de Blumenau, Emanuel Schenkel. O magistrado foi vencedor do prêmio Inovare com o projeto Transação Tributária, que cria um sistema simplificado de pagamento de débitos de pequenos devedores. Nós inventamos um meio de que nós pudéssemos cobrar esses pequenos devedores de uma maneira bem simples e informal, aumentando a arrecadação do município e aliviando a carga de trabalho dos juízes. O deputado Ivan Nates foi quem propôs a homenagem. Nós criamos uma nova modalidade, eu digo nós, porque eu incluo o doutor Emanuel no corpo de magistrados catarinenses, Nós criamos em Santa Catarina uma nova modalidade de facilitação, de resolução processual. Essa é a grande vantagem do acordo tributário. O magistrado recebeu uma placa em nome do parlamento pela conquista do prêmio Inovare, uma das mais importantes premiações da justiça brasileira. Essa é uma simples homenagem que a Assembleia Legislativa faz para o senhor, mas não faz só para o senhor, faz para toda a magistratura catarinense, para todos aqueles que fazem justiça de qualidade, que é o que faz o nosso tribunal, o que faz os nossos magistrados, os nossos promotores e os nossos servidores do Poder Judiciário. O projeto é vencedor. Na transação tributária. Cria um sistema simplificado para pagamento de débitos de pequenos devedores. Desafoga as varas de execução fiscais e evita a prescrição de processos de alto valor e desburocratiza a cobrança de tributos de pequenos valores e aumenta a arrecadação municipal com menos burocracia. O juiz, Emmanuel Schenkel, agradeceu a homenagem e reforçou a importância de inovar no sistema judiciário. Agradeço sensibilizado essa homenagem e clamo para que outros juízes, outros parceiros, que todos os catarinenses continuem inovando e levando o nome de Santa Catarina em todo o Brasil. Agradeço sensibilizado essa homenagem e reforçou a importância de um sistema judiciário.